Moradores de Chapecó fizeram uma marcha silenciosa à luz de velas do estádio da cidade até a catedral. À 1h15 da madrugada, a cidade catarinense recordou a tragédia das montanhas de Medellín, onde há um ano caiu o avião que transportava a equipe da chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Sobreviventes e familiares das vítimas se reuniram para homenagear os 71 mortos na tragédia. Para os poucos que conseguiram sobreviver, o momento foi de muita emoção. E hoje representa dar um passo para a minha vida, né? Eu completei um ano de vida hoje, quando os sinos tocaram. Porque eu sobrevivi, eu e mais cinco pessoas naquele morro, e estar aqui para agradecer aquelas pessoas, né? Mas não é só hoje também, né? Hoje foi uma cerimônia, mas nós temos que sempre pensar sempre naquelas pessoas que nos deixaram, né? Ainda sem conclusões, as investigações revelaram que o avião viajava com pouco combustível e sobrepeso. O piloto, que também morreu no acidente, foi responsabilizado. E dezenas de funcionários da Companhia Aérea e do Estado estão presos na Bolívia. Obrigado. 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 Obrigado.